Lá, onde a gente trabalha, não é tão bonito, cara. Não é tão bacana. Não é uma polícia legal, assim. Não é uma polícia bonitinha, que as viaturas... Tá tudo em dia, que você patrulha ali... Pra você ter uma ideia, cara. Quando roubavam muito restaurante na Paulista, em 2013, eles roubavam demais restaurante ali naquela região. Os caras tiravam a gente da Brasilândia e mandavam a gente lá pra Paulista. A gente andando ali falava... Cara, quem que a gente vai abordar aqui? O que que a gente tá fazendo aqui? Se a gente abordar um cara e ele não gostar, como é que a gente vai fazer? Olha o estereótipo das pessoas que estão aqui. É totalmente diferente, né? Sim, sim. E a gente se baseia no conhecimento empírico nosso. De onde a gente tá? Então, patrulhando na Paulista ali, você falava... Eu não vou abordar ninguém. Não tem quem eu abordar aqui. Se eu abordar um cara, esse cara vai arrumar confusão comigo. Vai arrumar briga comigo. Fala, tu tá me abordando por quê? É, e assim como os policiais que trabalham nessa região, se fossem pra região do seu batalhão... Sim, ia ter dificuldade. A polícia tem que ficar se adaptando. A gente tem que estar em todos os lugares e existe essa adaptação, que foi o que a gente falou. É nosso. A gente tem que usar ali a nossa própria consciência, o nosso conhecimento interno e saber como agir. Mas tem bastante polícia que pede baixa também, quando o cara aperta, né? Aquele cara que entra, que tipo assim, não, vou entrar, mas não queria ir pra rua. Eu não queria ir pra rua, mano. Eu queria só ir trabalhar lá dentro. Ou de vez em quando sair e ficar patrulhando lá, né? Cabe a turinha, pegar um... Abaixa o som. Mão pra cabeça. Aí o cara chega e bota esse cara pra trabalhar no Jardim Ângela. Vai pro Jardim Ângela. Vai pra Brasilândia. Numa periferia. Primeiro dia, o cara nem entra. Eu acho que o cara nem entra. Ele chega na porta da favela e fala, irmão, volta pro batalhão que não vou entrar. Então, sabe o que acontece? Tem cara que presta concurso público pra ser funcionário público. O policial é funcionário público? Sim, na acepção do termo, na generalidade do termo, sim. Mas é um policial militar. Trabalha completamente diferente. Não é linda a profissão, né, mano? Mas só que tem esses lados... Não. Esse lado... Obscuro, né, mano? Obscuro, Zé. Que aí é o enfrentamento, cara. Você, quando... Eu falo pras pessoas, né? E repito. Quando você tá na polícia militar, você é herói. É herói. Quando você aposenta. Ileso. Sem tomar um tiro. Sem ficar preso. Você é super herói. Pode colocar uma capa e voar, mano. E voa. Voa, cara. Porque você conseguiu ultrapassar. Toma um tiro na coluna de fuzil. A barreira do inferno. É, então... Não vou ser super heroína. Essa é uma deusa, então. Não, eu falo porque... Você passar 30 anos aqui sem novidade... Sem novidade. Não dá. Porque é o ladrão que quer te pegar. E é internamente... A própria polícia tá te caçando o tempo todo. Essa bota. Esse cabelo. Pô, por que você entrou na área do outro batalhão? Mas quem te autorizou a você perseguir? Sabe? Tem muito disso. Tem muito. E aí o cara entra... Quando você, Danilo, era pequeno, você brincava de polícia ladrão. Então você pegava as panelas da sua mãe, saía dirigindo a viatura, imitando uma sirene com a boca, comprava o revólver do quisuco no mercado, enchia de areia e você saía. O tiro seu era pá, pá, pá. Não era isso? Era. Então você queria ser policial. Aí você entrou na polícia. Na polícia, você começou a ver que a coisa é totalmente diferente. Você não tem autonomia, você não tem autoridade. Apesar de ser autoridade, você não tem porque retiraram a autoridade. E você se frustra com a sua profissão. Porque você chega na quebrada, o cara tá dando pinote de moto e você acha que você vai prender o cara, vai levar pra delegacia e aquela moto dele vai ser apreendida. Muito pelo contrário, quando você chegar lá a população vai pra cima de você e vai te bater e vai te espancar. E aí vão te questionar, por que você perseguiu a moto? Aí você fica, pô, mas peraí, eu tô errado porque persegui a moto? E aí você vê que os valores que você imaginava que existiam dentro da polícia militar, eles não existem. Você se frustra e você fala, meu, eu vou rapar fora daqui, cara. Não dá pra mim. O preço é muito alto, Danilo. Você ser policial militar hoje tem dois pagamentos. Com a vida ou com a liberdade. Por isso que eu digo. Fim da carreira, voa, meu amigo. Coloca uma capa e voa. Sobe na mesa e voa. Você vai conseguir voar. Porque você passou 30 anos na polícia militar. Não é fácil não, cara. E aí a galera chega hoje e fala, o quê? Tô fora.